O Sebrae é o principal da história, da porteira para fora. Por exemplo, eu chego na lavoura às 6 horas da manhã e saio às 17 horas. Eu não tenho tempo de resolver praticamente nada lá fora. Quem está fazendo isso, a maioria dos meus problemas lá fora é o Sebrae. E também na agroindústria, tudo é o Sebrae que tem feito. Essa estradinha nossa também lá na Bahia agora foi tudo o Sebrae que manteve essa estadia, passagem, tudo para nós lá. O Sebrae hoje aqui para os agricultores de Rondônia está sendo uma mãe. Hoje eu tiro o chapéu para o Sebrae. Realmente o Sebrae, principalmente aqui de Jaru, está mostrando serviço. E os agricultores, cacaricultores de Rondônia agradecem ao Sebrae. Então, o Sebrae não só me ajudou, mas faz parte do nosso negócio. É muito bom ter um negócio só seu, né? Vem para o Sebrae, porque o Sebrae é do Deuclides. O Sebrae é seu!